Você salvou minha vida, te amo primo, deixa eu ver, fiz para você, vamos ver, vamos ver se eu salvei mesmo esse vagabundo, uma pequena homenagem para você primo, cara olha como eu tava gato nesse dia, peraí Esse dia aqui, ó, aqui embaixo, o verdadeiro tá aqui embaixo, deixa eu voltar aqui, peraí, vamos lá, vamos ver a homenagem do menino, né, ó, qualquer coisa eu tiro minha câmera para se ficar em cima de alguma imagem, tá bom, eu vou tirar a câmera, deixa eu ver se é assim, é O monstro de 2020, com 43,97% é pra você, parabéns O monstro de 2020, com 43,97% é pra você, parabéns O monstro de 2020, com 43,97% é pra você, parabéns O monstro de 2020, com 43,97% é pra você, parabéns Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto